O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, caracterizou os acontecimentos deste domingo na base militar de Valência, no norte do país, como um ataque terrorista e não uma tentativa de golpe de militares. Numa declaração na televisão pública, Maduro pediu a pena máxima para os envolvidos no incidente, no qual uma pessoa perdeu a vida e oito foram detidas. Peço a pena máxima para os envolvidos neste complô de ataque terrorista, a pena máxima e que não tenham nenhum benefício em nenhuma circunstância, civis e desertores. Num vídeo nas redes sociais, um homem que se apresentava como oficial reivindicava uma ação cívica e militar para restabelecer a ordem constitucional. O líder da oposição e governador do Estado de Miranda, Henrique Capriles, acredita que muitos militares estão contra o governo. Não queremos que toda a família militar seja o que ouvimos das cúpulas militares, porque todos os venezuelanos, ou uma imensa maioria dos venezuelanos, estão a enfrentar os mesmos problemas. Este ataque surge no momento em que a Assembleia Constituinte, contestada pela oposição e por uma parte da comunidade internacional, inicia os trabalhos. A Assembleia, que está dotada de plenos poderes e pode dissolver o Parlamento, tem como missão reescrever a Constituição Chavista de 1999. A Assembleia, que está no momento em que 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 que está no momento em